Alô, alô, alô. Alô! E aí? E aí, tudo bem? Você vai vir também, Ziliotto? No... No Chile. Opa, esse Knight... Gente, calma aqui, meu Deus. Eu sou... Tá, pra onde que tem aqui? Que eu não conheço nada aqui. Aqui é bacana. Aqui é muito bacana. Tá, recorre, recorre, recorre. Eu tenho trauma de ser o Firefighter depois daquela, viu? Não, não tá funcionando... Ah, que bacana. Pera aí, deixa eu colocar essa porcaria ali. Cara, como eu gosto dessa forma? Meu, alguém pegou aquele... Aquelas máscaras de soldar? Ah, porque... esses fogos daqui... Tá uma porcaria! Ai, meu! É... Também mexe assim, sabe? Cansativo! Ah, isso que tava me atacando? É o... Furry Gages da BBC, aqui. Esse Knight é level 80, então... Por favor. Não xinguem, né? Aquele assim... Que xingar? Ok, ninguém vai xingar. Cuidado, gente. Não, não sobe, sobe! Cuidado! Nossa! Cê viu? Nossa! Uau! Calma aí, gente. Volta! Volta! Que foi isso? Não! Não precisa voltar, não! Mas, meu! Você viu também! Deu tempo! Esperem o Knight descer primeiro, gente. Calma! Uau! Eu só vi alguém no preto ali, né? Mano! Que... Que isso? Por um milésimo de segundo eu não fui pro templo! Né? Nossa! Depois eu vou ver isso porque... Tem um bicho invisível aqui, ó! Mano! Se ela não morreu do coração, agora não morreu nunca mais! Tem um bicho aí! Tem outro! Tem! Tem ali pra cima! São dois, são dois, são dois! Essa é a parte mais chata daqui só! Eu não conheço nada aqui, então... É! A parte de cima a gente faz tudo, mas a gente faz tudo em cima! Tem outro... Deixa! Se ele não estiver seguindo a gente deixa ele aí! É porque ele fica trancando, né? A passagem! O barretto faz essa cor aí que tá aparecendo! Oi? A gente tem que colocar uma cor mais... Coisada, né? Menos... Ah, tá! Pra aparecer mais! Pode dar aquela nervosa, gente! Sim! Furiosa! A nervosa! Curti! Histérica! Acho que se eu trocar de montaria já ajuda um pouco, né? Capaz! Capaz! Não! Pegazo! É por causa da lista da cor dos bichos! Tá! Você quer que eu também troque? Porque... O meu tá meio neutro também aqui! Peraí, gente! Tô trocando a minha cor! Peraí! Tá! Vou ficar que nem a mamãe roxa! Pronto! Vamos ficar assim! Ah! Nossa! Assim fica bem visível! Também qualquer coisa a gente joga o AH! Vamos botar tudo rosa melhor! Pronto! Olha como dá pra ver legal! Tá! De tendo moda aí! Uh! Tendência! É! Nossa! Meu! Até que... Eu... Eu... Eu pensei na hora... Não! Eu não tô com a vida nessa tampa! Nós temos que deixar o Barreto com uma cor diferente! Porque... Porque... Tá! Então... Verde! Eu fico... Verde! Vou ficar amarela! Não! A gente muda de... Vamos ver! Assim! Ficou ótimo! 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 Beleza! Uma cor que contrasta com a roupa! Pronto! A gente limpe aí! O chapéu tem que ser uma cor que contrasta com a roupa! Não! Pera! Não abriu tudo! Abriu tudo! Aham! Tem que descer! É pequeno! Nossa! Que horror! Que isso! Peraí! 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 Isso! Aqui! A escada! Tá! Deixa eu subir! Peraí! Peraí! Ai ai! Vamos subir de novo! Tá vindo o bicho aqui! Em cima! Que saco esse bichinho! Esse daí é muito chatinho! Ah! Esse morre! Nem tanto! Ele morre fácil! É! Eu tenho o pote também! Não precisa ficar tão ocupado! Uhuuu! Ó! Noble Axe! Terra Rod! No global nunca cai dois itens assim! É! Não é! No global que é bom não faz né! Pois é! Mas no fabricão! Ó! Tem um invisível aqui ó! Tem? Tava por aqui! Cadê? Teve como não! A única desvantagem daqui é... É o... Ele tá pra trás né! Tá pra trás. É o Infi Isso! Ele é bom de caçar, só que não. A única parte chata dele é que ele fica invisível, que droga. É, eu gosto de caçar ele também. Não, ele sai fugindo. Descer, que é isso? Vocês querem explorar tudo em cima primeiro ou vamos descer? Não, vamos descer, vamos descer, aproveita que tá aí. Opa, curti, curti, curti. Com quem não é covardia? Eu gosto muito de caçar Furry, mano. Muito bom, muito bom. Vai dizer que aqui é só isso também? Ah, não, eu achei que ele fosse muito maior do que isso. Deve ter vindo alguma coisa. Ah, não, eu... Ah, outro inf. Quer saber? Não vá mais arriscar muito não, sabe? Foi na farra. Essa é bobeira arriscar tanto assim. Tá por aqui o bicho. Aqui, ó. Ah, tem outro aí, mas... Mas tem outro, é. É, tem um aqui no canto. Ó aqui, ó. Ô, bichinho chato. Morto. Foi mais rápido do que você pensava. Ah, tá. Sousa. Nossa, eu peguei bem pouco pote de mana. Olha, eu pensava que aqui fosse muito... Melhor. Peraí, eu tô tendo que ver um negócio aqui. Se tá sussa mesmo, se tá... Beleza, 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 beleza. Tá tudo sussa. É. Por isso que eu pedi aqui. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Você não tinha pego da outra vez? Ah. Olha. Great. Great football. É. Iu. A Furiosa, acho que é na parte de cima, né? Naquela... Naquela cave lá que você desce ali, mais pra cima. Desce pra cima é bom, né? Mas... Basicamente isso. Esse meu Axie é muito ridículo. De level 80 ele nem irrita nada, coitado. Que nada. Pra que irritar, né? Você tem três meios. Né? Quem precisa irritar? Eu... Eu acho que eu vi um hit de 800 na Furryville. 702... 814... Tô falando que eu vi hit de 800. E nem juntou. Nossa. Ela é fraca. Ele tá atrapado aqui em cima, ó. Ali no canto. Na... Ali. Isso. Ló. Cacilda? Quem? Ah, mas o fogo não faz nada pra ele. Eu me lembro uma vez que a gente tava na POI e a Fada tava sem o Tamoviter. Um Hellfire Fighter deu um dano de frente direto e ela morreu na hora, coitada. Esse Hellfire Fighter aí, ó. Eu não gosto, não. É bom de caçar. Mas... Ele tem uns danos muito poderosos. É. Chega a irritar 1k de frente, né? Nossa. Foi um baita HS na mamãe. Que ele... Ah, mas eu... Durou bastante. É. Por pouco eu não morri também ali. É. Eu fiz meleca ali. Olha, ó. 832. Pra mim só parece o Congo da SD 1600. Cuidado que aqui tem vários. Uh! Uh! Que bacana! Desce, desce! Várias Furries. Aqui é festa da Furry. Ah, virou em vocês. Ih, eu acho que eu não vou aguentar. Quase. Deixa eu tirar da escada. Pega o que merece que tem em vocês e depois vocês... Pegam aqui. Nossa, tem que tomar uma foto. Também. Tá, aqui o negócio é um pouco mais punk, né? Gostei. Curti. Deixa eu só subir um pouquinho. Ah, pera. Deixa eu chegar aí embaixo e fazer um negócio muito bacana com vocês. Ó, subi a mana. Uhul! Tá. Tá bom. Só espero o seu pai subir. Sobe, 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 sobe. Dá o toro e macio, gente. Ah, é verdade! Eu fui lá embaixo e dei o toro e macio pra ver se ajudava. Eu vi vocês falando... Nossa, vocês ouviram e encheram a minha mana toda. Enche tudo a mana? Praticamente. Cada um que dá 1.200, o que... Sinceramente é melhor do que subir o ML. Numa dessas... Tá, e... Quanto que é o CD disso? Hã? Quanto tempo que leva pra dar de novo, você? Ó, 2 minutos. 2 minutos. Ah, 2 minutos. Ah, tá, porque se fosse muito pouco, os mage iam virar imortal, né? É. Uma hunting mage ia ser... Muitos rodo. Muito. Mas, de qualquer forma, mesmo com um cooldown de 2 minutos, eu achei muito bom. Sim. Fica muito bom pra ajudar a druide também. O druide tá secando a mana. Aí tem 3 mage em volta, o toro macio pronto. Sobe mais de 3 mil a mana do druide. Acho que aqui acabou. Ah, não. Tem 3 Hellfire Fighter. Uuuuh! Meu Deus! Meu Deus! Deixa eu... Vira aí. Apaga o fogo! Aqui é... É local de hunt de bombeiro. Né? Nossa, meu... Tem algum aqui, ó. Tem. Tem um nem... Não, tá. Tá pro outro lado. Tá na minha frente? Não. Caramba, meu! Não tô achando esse cara. Au! Mano, ó. Que droga. Morreu, pronto. Quem? Que legal! Que legal! Mais furry. Mais furry. Gosto de furry. 862. Não fui eu. Ops. Não pega no fire elemental. Aqui cai bastante terra rhodia. Nossa. Oba! 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 Eu não sabia que tinha isso aqui. Eu sabia e não sabia. Eu não lembrava que tinha isso. Aqui? Aqui. A gente vai ter na parte de cima legal. Sim. Ha ha ha. Que legal. Ah, hellhound é tão legal. Acabou aqui. Só tem esses chá. Aff, meu. Eu achei que... Mas essa é a maiorzinha, né? É. Ah, vai dizer que é só um hellhound. Pelo amor, que... Que mentira. Que mentira! Só um. Só um. Ó, 500k hora. Até que tá bonzinho. 500k hora. Nossa, tá muito bom. Pra 4, né? Pra 4, tá excelente. Tá precisando subir a mão. É. Mas que em dobro fica muito bom aqui. Realmente. Cadê? Dá pra escolher um andar e ficar. Subiu! Subi, subi, subi. Calma, gente. Justo, velho. Nossa, meu. Nossa! Onde tu viste? Nossa, saíram correndo. Onde vocês estão? Eu tô aqui em cima. Nossa! Vocês são uma sorte de cacau. Só não posso deixar virar pra vocês, senão esses bichos vão combar de frente. De nada legal. Não é que absurdo? Muito legal aqui. Gostei. Muito. Muito legal. Muito legal. The man is juggling. The man is juggling. Deixa eu ver. Você tá aqui em cima, pai? Ah, tá. Que? Vou subir a mana de vocês. Vai. 10 e 18 foi. Hum, aqui também. Nossa! Subiu a mana aí, pô? Hum... Tá muito boa. A mana do Knight sobe toda. Tem mais uma... Uma cave ali pra cima pra descer também. Beleza. O que foi? O que foi? Fiquei no mapa. Fiquei no mapa. Fiquei no mapa. Tô vendo. Ha, ha, ha. Pronto. Shaelvis. Aqui É fácil Mas ao mesmo tempo é difícil Você tá mudando Que nem aquela hora lá, né Junta umas furzinhas Da hora Eu quase morri por burrice Fiquei sem apertar o pote Lá fui no red naquela hora Aqui, mais pra cima Incrível como aquilo te é bom Não é A festa é isso Sei lá Festa Nossa, meu Será que tá pra escutar isso? Abre sim, ó Abre sim, ó Aqui tem uma quantidade razoável de bicho também Nessa parte Razoável? Nossa Sobe, sobe, sobe pra sair de vocês Minha nossa, pai Simplesmente dê essa e veja Eu vou morrer Não Não tô aguentando no pote Não tô aguentando no pote Não dá pra rir lá do jeito que a gente tá, mãe Óbvio, tem um real forte Vai, ataca que eu tô um H nele Não, já Pode parar, pode parar Tá Só porque virou seis Quase que eu fui pro tempo Nossa, meu Eu vi Tem um bicho aqui no canto Atrapado Aqui é bacana, hein Tá bom Ups Deixa eu dar uma volta É Fogo, né? Que eu tenho que ficar aguentando o som do vizinho Pior que eu não escuto nada É Só de Cara Só isso É Bom, tá 530 e... Não 562 aqui 553 aqui Por que que eu tô com menos? Excluída Ah, sei lá Aqui é bom Vamos voltar agora? Pra onde? É, agora vamos achar outro lugar Solar point Agora vamos lá Abrir 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 A waters Obrigado.